Bem-vindo a Angola, né? Tu nasceste em Luanda? Não sei agora, sei que eu li bem igual a Luanda. Não, a sério. Sim, Luanda. Foi Luanda na altura. Quando tu nasceste eram 18 províncias, né? Já. Agora a adrenalina é outra. E por que que foste para a Inglaterra? Foi uma decisão da minha família. Acharam melhor, ter um futuro melhor lá. Eu não tive muita escolha. Eras muito nova? Foste com quantos anos? Ah, já foste com 18. Mas a decisão já foi tomada, tipo, só estava mesmo à espera do 18. Ah, é? Para poder viajar sozinha. Foi tipo, era como se tivesse nascido numa família da Índia que aos 14 já sabes com quem vais casar. Ah, sério? Ah, sim. Tu sabias que ias para a Inglaterra independentemente? Eu na escola, eu fico, não, sou reprovado, eu estou embora. Por que? A sério? Os próprios, eu não vou viver aqui, eu estou embora. É mentira. E tu saís daqui com 18 anos a fazer o quê? A décima... Ah, já terminou o médio. Ou seja, iaste para fazer a faculdade mesmo. E foste? E fizeste? Fizeste. Se acabaste ou não, mas fizeste. Não, então vou começar o meu último ano em setembro. Já é setembro. Ok, vais começar o último ano. Já. Dred, parabéns. Parabéns, porque podias ter desistido. Boa, mas eles desistiram. É. Porra, achas que esses, mas é que nos governam, estudaram tudo? Ih! Não, mas é assim, eu digo isso porque não é como começa, é como acaba. É como acaba. E porra, se a vida, eu sei que a vida pregou-te boas decenas. Sim. Portanto, se ainda assim, depois disso tudo, numa altura em que eventualmente já podes estar um bocado mais estabilizada. Ia. Estás consciente e mesmo assim queres acabar, isso é próximo. Não, eu entrei tarde pelas dificuldades lá, eu me verá sozinha e tal. Então, depois fiquei doente também. Exatamente. Foi, a minha doença me levou dois anos, praticamente. Ok. Porque ela entra, sai do hospital, entra, sai do hospital. Problema da tiroides e depois também a depressão. Exatamente. Depois surgiu a gota d'água. E num país longe da tua família? Ia. Tem vezes que eu, tipo, a velha ligava e falava, ah, tô bem, tô em casa, eu tô acamada, tô no hospital. Jesus. E é que tô em casa. E é um pânico, porque tu já estás longe da tua família e numa banda que é fria. Tipo, Inglaterra é fria, ninguém te olha. Ou só morrer aqui no cubico, vou ficar dois meses, três meses aí dentro. A coisa boa do frio é que tu ias conservar. Mas, 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 já, isso é sempre um risco, né? Portanto, emigrar, no final, tu não foste tipo bolsa, foste mesmo tipo família, te ajudou. A minha família. Tu faz mesmo, já, portanto, não podias dar bandeira. Não, não. Não podias dar bandeira, e a pior coisa. E eu me cobrava muito, foi um dos motivos que eu entrei em depressão, porque eu me cobrava muito. Ok. Como sou, eu me cobrava muito. Porque foi a família do meu pai, eu tenho o meu pai lá, os meus tios, sobrinhos e tal. Estão lá? Já, estão lá. E, bem, na infância eu cresci com a minha mãe, como a minha mãe tem sempre aquelas dificuldades financeiras e tal, tudo a trocar de escola, a trocar de casa. Tudo cá. Tudo cá. A minha família do pai resolveu isso não é vida pra criança, então receberam. Ok. Então, quando eu fui pra lá, minha mãe falava sempre, você vai lá pra estudar, pra ajudar os teus tios, limpa mesmo bem, não sei o que, não sei o que. Isso é tipo, isso é tipo, e eu sei que vai cair bem mal, mas é verdade, porque esse é um mau hábito que nós temos. Isso é tipo quando nós vamos buscar alguém numa outra província e vem pra Luanda. Só que o meu foi um update muito, é muito bom, em Inglaterra, toda a província foi na Luanda. Xê. Yeah. Grande privilégio, meu. Porque o pessoal quer do Bia pra Luanda, tu não, de Luanda pra Luanda. Mas os meus tios já tinham esse projeto desde que eu era, tipo, criança, só que a minha mãe, eu era a única filha, eu fui a única filha até os meses de 21, a minha mãe, tipo, não iria aceitar. Yeah. Ok. Jesus. E, 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 tês largado, principalmente porque tês sido filha única, tês largado a tua mãe, aos 18, tipo, o what up, como é que? Foi muito difícil, porque lá eu passei por dificuldades, coisas que eu achava que os meus tios tinham como dar um outro help. Yeah. Não deram nada. Hoje eu agradeço, porque me tornei uma mulher. E eu não podia reclamar com a minha mãe, porque a minha mãe já falava, você quando fala, ah, não sei o que, aquela cena. Eu não tinha como reclamar com ela, então, foi muito difícil ter que ligar, mamã, aconteceu isso, e as pessoas que eu tenho como mãe também, é da família do meu pai, ligar para a gente, acho que eu chamo de mãe, mamã, aconteceu isso, não tinha ninguém, praticamente, que era pra reclamar de alguma coisa. Jesus. Mas hoje, já, assim, a primeira vez que reclamei, foi mesmo um pânico na família, porque eu explodi. Porque nunca reclamavas. E quando... Guardava. Então, faltei mesmo respeito, mesmo a falar, mesmo o suco. Todos os mamães estavam a acumular. E a minha prima tava lá de férias por acaso, mas eu não falo assim, eu falo, tu não falas, não sei o que, tu não sabes o que é que eu passei aqui. Então, foi o meu mumbum. Hoje, já consigo conversar com a minha família, dar o meu ponto, porque que eu reagi daquela forma. O meu tio, que eu também chamo de pai, também já pediu desculpa da parte dele. E teram conta que não foi a melhor... Não foi equilibrado. Não, não foi. Até porque eu não tenho tias lá na Inglaterra, sou tios. Então, eu era uma moça, né? E a saída da adolescência, então. Mas fizeste mulher. Fizeste mulher. É a resiliência, né? E tu és aquela mulher que os angolanos chamam de blindada, né? Tipo, tu és... Batalhadora. Tu és a batalhadora, né? Maravilha. Olha, tu estavas lá quando a Inglaterra era da União Europeia. Ia. E, portanto, eu deduzo que o teu estatuto lá é de... É... Residente. É residente, né? Residente. Mudou alguma coisa quando a Inglaterra era da União Europeia e agora que deixou de ser pra ti? Pra mim, não. Em termos de estilo de vida. Ah, é? É. Ficou tudo mais caro? Muito caro. Uou, e a Inglaterra já era caro. Explica como é que é possível. Tá absurdo, mano. Ai, é? Tipo, um... Ah, pra comprar casa, então, já não se fala. Uau. Com, deixa-me ver, 400 mil libras em Londres, tu vais comprar um apartamento de um quarto. Ok, ok. Tá tipo Lisboa. Lisboa também tá tipo burro. Tá estúpido. Ok, ok. E agora também, não sei se viste as notícias também. Não viste? Não sei. Que tipo de notícias? Ah, teve um menino que por acaso nasceu em Wales. Wales, como se pode dizer? É, País de Galos. Yeah. Wales, yeah. Acho que matou três crianças, alguma coisa assim. Pera, 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 pera. Um miúdo? De 17 anos a fazer, ele já fez 8 agora. Matou três crianças? Três crianças a faca. E o miúdo era que? Negro? Yeah. Pânico. Então teve pânico na rua. Uau. Quase 400 pessoas foram condenadas. What? Só pelo pânico lá na Inglaterra. Ah, é? Yeah. Yeah, teve pânico. O mundo tá assim meio marado, né? Eu só ficava tipo, ei, se eu souber que no treino não me grava, tá? Como é que é? Não, não, é, eu não imagino. É assim, racismo existe em qualquer parte do mundo. Mas tu, tu, tu sentes isso em Inglaterra, em Londres? Não sinto em Londres. Por que tem bué de, bué de... Eu fui pra, antes de vir pra aqui, eu fui de férias na, na escola. Nós vimos, nós acompanhamos a tua vida. Nós acompanhamos a tua vida. Ui, eu contei. Então eu fiquei uma semana sobre dois pretos. Ah, é? Yeah. Mas também a área que eu fiquei, né? Era mais coisa, né? Era mais coisa. E o preto que foi era provavelmente o teu tio e o teu primo. Não. E há bandas, há bandas melindrosas. Há bandas que... Mas eu imagino que Londres mesmo, pela diversidade... Não, essa, essa confusão toda que teve foi fora de Londres. É sempre, né? Quando eles tentaram fazer em Londres, o governo teve que sair mesmo coisa. Tem bué de gangues em Londres. É, já não tem como. Não tem como. É pancada com eles. E aí tem bué de pretos mesmo. É mesmo pancada. E aí tem pretos que já nasceram em Londres e não querem saber de nada. É. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Muito fixe. Hoje, hoje já não passa pela cabeça a voltar. Não. Não, né? 100%. Tá. Eu não, não, não... Eu tava falando em tempos com a minha tia e ela não vou conseguir. Adaptar, né? Não vou mais, não. Tipo, sou atraso hoje. É. As tias que vieram comigo, eu tava todo o caminho. O driver chegou tipo aqui e falou, você não vive aqui, não vive cá, né? É, 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 é. Detesto chegar atrasada. Detesto depender. E aqui eu me sinto presa. E depois tem... Só que é pra ir pro Mocho. Eu passo deslocado da casa da minha mãe, que é pra paragem principal, pra apanhar o Yang. Eu tive que apanhar um azul e branco, mas é um acaba mesmo de me matar, porque eu não quis esperar. Porque alguém tá me falando, tu vai ver, tu vai ver. Eu disse, não. Tô a perceber, tô a perceber. Porque depois, vocês que estão lá fora, com todo o respeito, que não é nenhum, porque não sei o que estão a sofrer aqui, né? Mas vocês que estão lá fora, têm a mania da... Pontualidade. Tem a mania da pontualidade, né? Tem a mania que as coisas têm que ser feitas na hora que têm que ser feitas, né? E então, depois, quando chegam aqui, é um bocado complicado. Me curto. Atrazer um pouco na zap, mas eu tô a pedir, ué, perdão. Ei, desculpa, não começamos ainda. Eu tô tudo bem. Mas eles, por acaso, já te pedem com não sei quanto tempo de antecedência, porque já estão a contar com... É puxado, é puxado. Então, eu vou começar.